O velório de Júnior Pereira da Silva, de 46 anos, aconteceu em Inhumas, cidade onde a família dele mora. Júnior tinha outros cinco irmãos que estão revoltados. Nossa, foi muito triste, muito triste. De cara a gente já imaginou que ele não ia sobreviver, mas ficou muito a cabeça dele. E todo mundo que vê o vídeo fala que não foi um acidente de trânsito comum, que é um acidente comum que tinha batido no outro que estava do lado, tinha invadido uma calçada. Não, pegou só o meu irmão. Júnior trabalhava numa fazenda em Araçu, não era casado e não teve filhos. No dia 31 de agosto, ele estava com um conhecido andando por uma rua de Inhumas. De repente, um carro aparece e o atropela. Ele bateu a cabeça no meio fio e foi levado para o hospital. Ficou o tempo todo desacordado e morreu na manhã da última quarta-feira. O motorista que atropelou o Júnior foi encontrado horas depois do acidente bebendo num bar. Ele disse que não prestou socorro porque ficou com medo de apanhar das pessoas que apareceram ali para socorrer a vítima. Ele foi preso, pagou fiança e já está em liberdade. Elias é primo de Júnior, mas ele diz que os dois foram criados como irmãos. Ele não se conforma com a crueldade do acidente. O delegado, responsável pela investigação, não quis gravar entrevista, mas disse que já concluiu o inquérito. A família pede justiça. Isso aí foi uma coisa que eu fiz com ele, não é só justiça. Ele bateu no meu irmão, deixou meu irmão jogado igual um cachorro, foi para o boteco bebê. A gente quer justiça, investigação a fundo e que se descubra a verdade.